Música 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 Campeão Geral do concurso de bandas e panfarras da cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012 Tricampeão Geral do concurso de bandas e panfarras da cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina 2010, 2011 e 2012 E bicampeão nacional 2009 e 2010 pela Confederação Nacional de Bandas e Panfarras Hoje a Fábia orgulha-se em ser uma das mais antigas corporações musicais do Brasil Por ter antigos integrantes que hoje são maestros de outras bandas E por ser uma das corporações E por ser uma das corporações O maior número de conquistas do Estado do Paraná E sempre que honrada E por ser uma das das posições que são maestros de bandas e panfarras da cidade de São Paulo, Santa Catarina O que é isso? 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 O que é isso?